O que é o Conjunto Mutirão? Pessoal, estou aqui no Conjunto Mutirão, na Vilinha, estou na residência da Cláudia Rayane. Ela chegou recentemente de Vitória da Conquista e está enfrentando algumas dificuldades. Vou deixar a Cláudia à vontade para contar um pouco dessa história. A mudança que ela trouxe, na verdade, de Vitória da Conquista, praticamente só foram roupas, não é isso? Isso. Roupas e o que eu mais necessito no momento é de um botijão de gás, porque ainda estou cozinhando na lenha. De colchões, porque eu ganhei a cama, mas não tenho os colchões. De alimento para as crianças também. Quem tiver também uma banheira que puder me doar também para a neném tomar banho, que ainda está tomando banho, nem tapia aqui ainda. Nessa pia aqui, né? Eu tenho com grata. E meu fogão ali fora, que eu estou cozinhando ainda na lenha, eu tenho um bujão, mas não tenho um botijão para poder cozinhar. E quem tiver disponível para me ajudar, eu agradeço. Você tem quantos filhos? Quatro filhos. Qual é a idade dos teus filhos? Tenho uma de 11, um de 7, um de 6 meses e um de 3 anos. Você já procurou a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui no município? Sim. E aí? Aí mandou ir terça-feira para fazer o cadrasto lá. No momento você não está recebendo nenhum benefício ainda, né? Não, eu recebia já lá. Não, sexta eu não recebo nada daqui ainda não. Porque como tem 15 dias só que eu cheguei, é do dia 1º ao dia 7 para fazer o cadrastamento. Mas aí o pessoal já está organizando para você? É, eu vou lá agora terça-feira para poder fazer isso. Mas enquanto isso, você está precisando de alimentos, né? Enquanto isso, tem 15 dias que a gente está passando dificuldade e as pessoas ajudando. Está precisando de um botijão também? De um botijão de colchões, de tanto de casal, como de solteiro, que eu estou com colchão de casal, mas só que é doação também. E foi emprestado também isso aqui. A cama foi doação, só que está precisando de colchões também. Você tem um fogão, né? Você não tem o botijão. O botijão. Mostra onde é que você está cozinhando, Cláudia. Vou mostrar aqui, pessoal. Esse é o quintal da Cláudia e esse aqui é o... O fogão da cozinha. E meu marido fez um... Improvisou. Um buraco improvisado aqui, foi. Me diz uma coisa. E aí, como é que está sendo a alimentação durante o dia? Eu como na casa de minha avó. Sei. Aí, quando lá não tem, que o povo me doa, eu vou cozinhar aqui. Aí, essa semana mesmo, eu ganhei um quilo de cada coisinha e eu cozinhei aqui hoje. Quer dizer, o que você cozinha aqui, na verdade, são doações, né? São doações, são doações. Doações eu recebi ontem, dois quilos de cada coisa do pessoal da pastoral que trouxe para mim ontem. Certo. Então, reforça, Rayana, esse pedido para o pessoal que está nos acompanhando nesse momento. Eu queria que me pedisse uma doação de um botijão, colchões de casal de solteiro também, é alimentos também que eu não tenho e também uma banheira para neném que ela está necessitando também. Você veio embora de Vitória porque a situação lá estava difícil. E lá também, depois da chuva que deu lá, que destruiu a cidade, ficou ruim de emprego. Você tem marido, mas teu marido também está desempregado. Está desempregado, ele é prender também, ele está à procura de um emprego também. Quem souber de qualquer trabalho também, que puder indicar ele também. Está pedindo agora porque está tendo necessidade mesmo. O que ele mais quer é, na verdade, conseguir um trabalho. Um trabalho para ele. É o que ele mais quer, é um trabalho. E para mim também. Porque meus filhos estão na escola, eu posso trabalhar, fazer faxina, cuide de criança, doméstica também. O que aparecer, eu faço. Ok, então. Algo mais a acrescentar, Rayana? Não, obrigada. Só tenho a agradecer.